Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos. Sem responsabilidade talvez não existamos. Falar em memória e em história é falar em tradição e valorização do nosso patrimônio cultural e artístico. Seja material ou imaterial. Falar em patrimônio e tradição em São Fidelis existe apenas o sinônimo. A associação integral viticou de um público. E nesta ocasião tão solene para a nossa terra e para a nossa gente, estamos aqui, neste momento de grande regozinho e emoção. Agradecendo a Deus por vivermos a honra e o orgulho de comemorarmos a passagem dos daivosos e profigos cem anos desta douta instituição digital. Fundada em 1916 com a denominação de Sociedade Musical de hoje em outubro, a partir de um movimento de músicos importantes da época, após o término da Sociedade Musical Eutérico Comercial, esta denominação musical deu os primeiros passos pela vontade de ver triunfar o idealismo e a paixão pela música em nossa querida cidade poema. Resultado da união de músicos admiradores desta arte, entusiastas e colaboradores adivíquos da nossa laborecosa comunidade e também de outras fladas. Segundo, nos conta a história, o pano Francisco Lucas do Chesney foi seu primeiro maestro, tendo mesmo sugerido tal nome para o batismo da banda, em homenagem ao seu ex-aluno civil e genial músico flautista, Pardato Silva, que nasceu no dia 22 de outubro de 1980, na cidade de Calcara, mas quando esta ainda era de Tito de São Fidelis, e morreu aos 27 anos de idade, em 1907, na cidade de Florianópolis. A 22 de outubro, enfim, se traduz como patrimônio e contexto da tradição cultural da nossa terra, celeiro de tantos talentos que revelam e elevam cada vez mais o nome de São Fidelis em todos os rincões, pois se confunde com a trajetória de nossas glórias e conquistas, construídas pelo amor e pela inspiração privilegiada dos que nela foram formados e ainda se formam ao longo das gerações. Parabéns, 22 de outubro! Para darmos início às apresentações da noite, vamos começar a convidar a nossa maestra, maestrina Medineia, a Chiquinha Gonzaga Fidelense, que vai reger o dobrado em homenagem ao querido e saudou José Amaro da Costa, o nosso querido José Caia. A Chiquinha Gonzaga Fidelense, A Chiquinha Gonzaga Fidelense, A Chiquinha Gonzaga Fidelense, A Chiquinha Gonzaga Fidelense, Amém. 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 Amém.